Pessoal, passei aqui no início do vídeo só pra perguntar a vocês se vocês querem que eu divulgue o servidor de alguma outra coisa Sei lá, SkyOS, SunCube, qualquer coisa Vou começar a existir esse vídeo agora, então comenta aí Ah Paulo, divulga o servidor de SkyOS que eu vou divulgar Enfim, depende de vocês, eu acho que SkyOS é uma coisa legal, o RunCube, BadOS Então comenta aí E agora pessoal, vamos pro vídeo E aí jovens, sejam bem-vindos pra mais um vídeo Eu sou o Strong, se você não é inscrito no canal, se inscreve Se você quer o IP do servidor liberado, deixa seu like Se você quer que eu divulgue o seu servidor, é simples É só você entrar em contato comigo pelo Twitter, que tá aí na descrição Caso você não ache, é só você pesquisar no Twitter lá Strong Underline Cara, não precisa colocar na tela, eu acho, né? É só você escrever aí meu nome com underlinezinho Tá bom, é o seguinte, esse aqui é um servidor OP Que, pelo que eu vi até agora, com VIP Free Que todo mundo aqui é VIP Free Tem uns que é Supremo, campeão, mas eles pagaram por isso E tem o Youtuber Mais Eu fiquei tipo assim, eu falei, eu vou tentar recuperar o feedback Tipo assim, ele cresceu nas últimas semanas Mas ele caiu hoje Eu acho que o Youtube não notificou, enfim Caso eu não tenha notificado, eu mudo o horário dos meus vídeos Igual eu sempre faço Tá de noite pessoal, desculpa Vou pra mina, vou ver se lá é outro dia Eita, aqui também tá de noite Pera aí, deixa eu ver se eu consigo matar aquele cara ali Cara, eu acho que não, porque a mina é protegida Ô bosta, tá lagando Ah, a mina é protegida Enfim, se não fosse eu ia matar o C, filho É, por isso que ele deve estar despreocupado É que vem 64 capirotos, tá pessoal É porque eu gravei antes, só que eu achei que a gravação não ficou legal E mano, seus VIPs são esse free aqui Tem o semanal, o mensal e o diário O diário eu não peguei ainda Ah, o diário é um lixo Mas o mensal é da hora, mano Da hora Vou pôr o creeper aqui do lado dele pra ver se o creeper explode Vem cá, creeper explode O creeper explode não, mano Que sonha a monga, mano Será que eu não tenho nada pra explodir ele, não? Ah, mano, não tenho nada Tá, deixa eu dar barro loja Pessoal, na loja eu vou aproveitar que eu tenho meus itens aqui Cadê? Lembrando pessoal, que eu não curto jogar esse revidão com o VIP De graça Porque mano, pra mim não vale muito a pena Se eu quiser eu compro o VIP Não me gabando, me chamando de rico Porque eu não sou Mas sei lá, mano Eu prefiro muito mais conquistar o meu VIP do que outra coisa Tá, deixa eu vender meus itens aqui Tá, galera, já vendi tudo Não tem muito o que eu mostrar Porque é factos, mano Factos vocês veem em canal do login e tal Money Top Ah, o Money Top é legal É sistema de cabecinha Não é no chat Achei muito bacana É trazendo aí, vão se divertir Não sei se vocês vão me encontrar aqui Porque é muito cheio Eu não tenho minha tag youtuber Vou dar barra youtuber pra quem grava vídeo no YouTube E quer gravar aqui, mano? Pra você ser youtuber mirim, você precisa ter 500 inscritos É... É... Pra youtuber 800 a 2000 E pra youtuber plus 2500 Então, cara Eu tenho tudo isso Eu posso Mas provavelmente eu não irei jogar Mas se você Divulgar meu vídeo Mostrar que você divulgou E o cara entrou Eu te dou meu kit do youtuber plus Todo, beleza? Que é o último VIP Então é isso, pessoal Chega de enrolar Nem sei quanto tempo que tá de vídeo Eu vou finalizar meu vídeo por aqui Um abraço a todos vocês Falou e fui!